emissora filiada a Rádio Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa, ouça Tubar FM pelo 104.9 MHz, no aplicativo Rádio e TV Tubar, ou na live no Facebook, Rádio Tubar, sempre junto de você. A Rádio Tubar, orgulhosamente, apresenta De Mulher para Mulher, por Magda Martins De Mulher para Mulher, por Magda Martins De Mulher para Mulher, Rádio Tubar De Mulher para Mulher, Rádio Tubar De Mulher para Mulher, por Magda Martins Assente, Associação Empresarial de Tubarão 3 horas e 32 minutos Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro No ar, o programa De Mulher para Mulher Que tem a produção e apresentação de Magda Martins, os trabalhos técnicos de Everton Luiz e a direção-geral do padre Raimundo Guisoni O tempo e a temperatura Oferecimento Graduação à distância Exucre UniaSelvi Matrículas estão abertas Mais informações, exucre.com.br Nós estamos no inverno Tempo nublado em Tubarão A temperatura neste momento é de 19 graus A umidade relativa do ar é de 75% Hoje é segunda-feira Nós vamos falar sobre o Botox Que é um preenchimento injetável Que pode ajudar a eliminar as linhas de expressão Aquelas ruguinhas tão desejadas, né? Nós vamos saber mais como funciona a aplicação E quais são os outros benefícios dessa técnica Na entrevista com a biomédica especialista em harmonização facial Doutora Beatriz Uchtman Que vai conversar com a gente sobre esse assunto Na campanha do setembro roxo deste ano A ACAM, Associação Catarinense de Assistência ao Mucovis Dótico Luta pela incorporação do tricapta ao SUS Este é o único medicamento no mundo capaz de tratar a causa da fibrose cística Nós vamos saber mais na entrevista com a vice-presidente da Associação Marina Oliveira Tudo isso e muito mais até as quatro e meia da tarde Eu conto com a sua companhia E se você quiser participar do programa Interagir com a gente Pode participar Temos live no nosso Facebook Na página da Rádio Tubar E na página da TV Tubar E também temos live no canal da TV Tubar no YouTube É só você procurar se inscrever no nosso canal Ativar as notificações Para sempre que começar um programa ao vivo Você poder estar acompanhando toda a nossa programação As lives você pode curtir, comentar e também compartilhar E se quiser enviar uma mensagem de texto para a gente Para o nosso WhatsApp É só você enviar para o 3626-5177 Eu começo dando boa tarde para a minha primeira convidada Doutora Beatriz, que já está aqui no estúdio com a gente Boa tarde, seja muito bem-vinda Boa tarde, boa tarde a todos Quero agradecer mais uma vez o convite Segunda vez que eu participo do programa E fico muito honrada de poder estar aqui Falar com vocês, né? Da TV Tubar, TV da nossa cidade Isso, só peço que você fale bem pertinho do microfone, por favor Ótimo Segunda-feira, semana começando, né? A gente se olha no espelho E não gosta daquelas ruguinhas, das linhas de expressão Você vai explicar para a gente quais são os locais Que nós podemos aplicar o Botox, né? Mas para iniciar, eu gostaria que você explicasse primeiramente O que é, como é que funciona Se dói, se não dói Todo mundo pode fazer a aplicação de Botox? Eu queria só fazer uma primeira correção de início Que, ao contrário do que muitas pessoas pensam A toxina botulínica, né? O famoso Botox Botox é a marca comercial Não é um preenchimento injetável Ele é, na verdade, um paralisador Ele é uma toxina vinda de uma bactéria Que tem como função paralisar a musculatura Então, quando a gente faz as expressões faciais Faz o movimento, né? A famosa cara de braba, cara de assustada E formam as linhas, as ruguinhas O que o Botox vai fazer é paralisar Relaxando essa musculatura E impedindo que a gente forme essas linhas Enquanto tiver com o efeito do Botox A gente vai estar tratando essa pele Impedindo que as rugas se formem E também amenizando as rugas que já existem Diminuindo a profundidade delas Então, só pra gente corrigir Então, ele não é um preenchimento? Não, não é um preenchimento Como é que a gente poderia defini-lo? Toxina botulínica, o nome dele mesmo É uma toxina vinda de uma bactéria Foi retirada de uma bactéria É um... Assim, na estética Além do Botox Não existe nada mais que faça a função dele Então, de preenchimento... É o único, né? É o único De preenchimento a gente tem vários produtos Que podem servir como preenchimento Moleculas diferentes Mas o Botox, nada a substituir ele ainda E agora, quais são os locais Que a gente pode aplicar? Quando a gente fala no rosto, né? Pra realmente... Como você explicou ali Pra paralisar Pra que essa musculatura Não se aproxime a cada vez mais Não continue aprofundando ainda mais Como é que a gente pode fazer, então? Quais são os locais Que a gente pode estar aplicando? Os principais locais Seria a região de testa Glabela Que fica entre as sobrancelhas É onde forma a expressão da carinha de braba E na região pertinho dos olhos No músculo orbicular dos olhos Não são todas as rugas Que a gente consegue tratar com o Botox É importante lembrar disso Porque no nosso rosto A gente possui vários músculos E existem músculos que são importantes Por exemplo, o músculo do sorriso, né? Onde às vezes a gente até forma Ruguinhas na lateral da bochecha Mas se a gente aplicar o Botox O efeito vai ser negativo Porque vai impedir que a gente sorria Então tem que ver muito certinho A aplicação Onde vai ser feita Porque não é em toda a região Que é indicada Mas além dessas regiões básicas De testa A área dos olhos A gente também pode fazer A aplicação no nariz Para aquelas ruguinhas também As ruguinhas do coelho Também pode ser feito no pescoço Pode ser feito em alguns outros Músculos do queixo, por exemplo Pode ser feito também Para outras coisas Que não só rugas O Botox Tem outras aplicações também Possui inclusive aplicações Na área terapêutica Para enxaqueca Aplicações para sudorese excessiva Nas axilas Na palma das mãos Ele possui mil e um utilidades Assim Não é só estético Agora quando a pessoa Chega pela primeira vez No consultório Ela quer fazer Às vezes já quer fazer Tudo o que você falou De imediato O que pode ser feito Num primeiro momento E é feito também Você costuma fazer uma avaliação Para fazer um estudo Dessa paciente Como é o dia a dia dela O rosto O que ela pode fazer Os cuidados que ela tem que ter No pós Depois Porque para esse Botox Durar Para essa aplicação durar Vai depender também Da rotina que ela vai levar Para casa Esse skin care Se ela não tiver Uma boa rotina Ele também não vai ter Uma durabilidade maior Isso, exatamente Em relação à toxina botulínica Diferente, por exemplo Do preenchimento Muito se fala Em harmonização facial E eu, pelo menos Sigo muito na linha Do natural Então eu prefiro fazer Sempre aos pouquinhos A questão da harmonização Dos preenchimentos Para justamente não causar Uma mudança muito drástica Então para a pessoa Não sair de lá Transformada Mas em relação ao Botox A gente precisa fazer Em todas as regiões Que tiver indicação Que o paciente se incomodar Tudo na mesma sessão A gente não pode, por exemplo Fazer a aplicação na testa E daqui um mês Fazer a aplicação nos olhos Ah, não pode Então tem que ser Na mesma sessão Isso, porque Como eu comentei ali Que é uma toxina botulínica Ele causa um efeito Generalizado Apesar de a gente aplicar Apenas ali na testa Por exemplo O efeito De ativar o sistema imunológico Vai ser no corpo todo E quando a gente faz A aplicação do Botox Em um intervalo Muito pequeno Então Em menos de três meses Por exemplo A gente ativa muito Esse sistema imune E pode provocar Um efeito vacina Que seria Com o passar do tempo Nosso corpo Produzir anticorpos Contra a toxina E a toxina Deixar de fazer efeito Então eu sempre falo Não importa se eu apliquei Botox no dedão do pé A gente vai ter que esperar Pelo menos três meses Para poder aplicar Em qualquer outra região Do corpo Do rosto no caso Então esse prazo Entre uma aplicação E outra Sempre no mínimo Três meses No mínimo três meses Eu prefiro ainda Dar quatro meses Por garantia E a partir de que idade Já pode ser feita a aplicação? Não tem idade mínima Não existem riscos Por exemplo Em fazer uma aplicação Quando se é muito nova Inclusive o Botox Na bula dele Ele pode ser usado Não pra área estética No caso Mas pode ser utilizado Pra área terapêutica A partir dos dois anos De idade Então não existe Uma idade mínima O que a gente tem É indicação Então se o paciente Com 20 anos Já possui muitas linhas Já marca muito Essas linhas Quanto antes Começar melhor O Botox Ele é um tratamento Preventivo O ideal é que a gente Não tenha o aprofundamento Das rugas Pra daí começar A aplicação Então se o paciente Já tem rugas estáticas Quando está em repouso Sem fazer expressão alguma Já possui muitas linhas Marcadas na pele Já passou da hora De fazer o Botox Daí só mais A toxina botulínica Não vai resolver o problema Mas a pessoa fazendo Com bastante frequência Ele também não vai perdendo Um pouco Essa potência Desse produto Digamos assim Ele não vai deixando De quanto mais Eu vou fazendo Daqui a pouco Ele pode ser Que não funcione mais Isso acontece? Existe esse risco Que seria o efeito vacina Então o corpo Começar a produzir Resistência Contra a toxina botulínica Mas eu gosto De fazer o raciocínio Seguinte Se a gente quer Fazer um tratamento Preventivo Não adianta esperar 40, 50 anos A ruga já está instalada Pra daí começar Quanto antes A gente começar melhor Porque às vezes Quando chegar aos 40 Esse Esse Essa musculatura Já vai estar Tão enfraquecida Tão atrofiada Que às vezes O botox Já nem vai ser Mais tão necessário Então O botox Ele tem também Apesar do efeito Muita gente dizer Que dura pouquinho tempo Mas ele tem um efeito A longo prazo Quando se faz Com o intervalo correto Que é de atrofiar A musculatura Então ao contrário Da musculação Que a gente faz O movimento músculo E hipertrofia O músculo ganha força Aumenta de tamanho No botox Como a gente vai deixar Ele paralisado Por alguns meses O músculo vai perdendo Força cada vez mais E aí com o passar do tempo Esse paciente vai notar Que fica muito mais difícil Fazer as expressões E formar as linhas Do que antes Da aplicação Então ele Além de estar amenizando Aquela questão estética Corrigindo o que a gente Não gosta Ele ajuda também Nesse tratamento Porque vai ficar congelada A musculatura Então ela vai ficar Mais enfraquecida Digamos assim Isso O músculo vai ficando relaxado E aí causa uma A aparência Que o botox causa Das ruvinhas ali É de um ar mais distanciado De uma pessoa Que acordou bem Acordou disposta Quanto tempo dura Uma aplicação Pra gente ter uma noção O tempo de resultado Quanto tempo no consultório Ah, no consultório Super rápida aplicação O paciente geralmente Quando chega no meu consultório Coloca um creme anestésico Uma comadinha A gente deixa de ir De 20 a 30 minutos E a aplicação em si Não leva 5 5 minutos? É O rosto todo? 10 minutos no máximo Super rápido Super rápido O mais demorado É o anestésico E fica vermelho na hora Fica com hematomas Como é que fica? Pode ficar hematoma Sempre que a gente faz Qualquer procedimento injetável No rosto Nosso rosto Ele é totalmente Vascularizado Então qualquer picadinha Se der o azar De pegar algum vaso Pode sim Picar hematomas Claro que a gente Toma todos os cuidados Pra evitar isso Mas o hematoma Ele não tem nenhum risco É só a questão estética mesmo Pode ficar um pouco Vermelhinho Um pouco inchadinho Mas coisa assim De um dia Já melhora bastante Nada que uma maquiagem Não cubra Pode usar maquiagem? Eu recomendo não usar No dia da aplicação No dia não? Não Porque a pele vai estar Com os furinhos Abertinhos Então eu prefiro Deixar pra usar No dia seguinte E dói? Bem insuportável A gente vê Algumas pessoas fazendo Aplicando em si E gravando os vídeos Assim, né? É, eu Pois é E na hora que tá fazendo Não tá doendo Assim, ou já tá acostumada? Eu acho bem tranquilo Pra mim, né? Claro que dor É algo muito subjetivo Cada pessoa vai ter Uma sensibilidade diferente Eu noto muito isso No consultório Tem pessoas que reclamam, sim E tem pessoas que Sossegadas Não sentem nada Mas pra mim É como se fosse Tirar a sobrancelha Aqueles pelinhos Aquela dorzinha De arrancar os pelinhos É a mesma coisa De uma picadinha A agulha do Botox É minúscula É bem pequenininha É super pequenininha Então eu acho bem Sossegada E alguma E como é que é Pra as pacientes Assim, quando elas Chegam no consultório E fazem, né? Depois vê o resultado Assim, a gente já vê O resultado imediato Assim, naquelas Daqueles primeiros dias Já dá pra notar a diferença? Isso, o resultado Ele não é imediato Imediato A paciente não sai de lá Já com o resultado Mas ele começa A partir ali do quarto Quinto dia E a gente tem o resultado Final de ação da toxina Com quinze dias Nesse intervalo De quinze dias O paciente volta No consultório Pra gente tirar as fotos Ver como é que ficou E se precisar De algum retoque A gente faz ali A aplicação Onde precisar Aí é possível Ainda fazer algum retoque Isso Nesse caso De quinze No máximo De vinte dias Justamente pra reduzir O risco do efeito vacina E depois Passou esse prazo Aí não pode Tem que esperar No mínimo três meses Exatamente Tem gente que costuma Fazer assim De repente Perto do fim do ano Pra festas de fim do ano Fazem duas vezes por ano No começo do ano E depois dezembro Novembro Que a gente Precisa fazer assim Tem Eu recomendo Geralmente a aplicação A cada seis meses Mas dependendo do caso Pacientes com Muita expressão Muito expressivo Pode fazer a cada Quatro Cinco meses Então entre quatro E seis meses A gente faz Uma nova aplicação A gente mantém Sempre a musculatura Relaxada E vai tratando as ruas Com o passar do tempo Na volta do intervalo Vou querer que a doutora Beatriz Explique pra gente O que você deve fazer No dia a dia Pra manter Você fez a aplicação No consultório E como é que deve ser A sua rotina Pra manter a durabilidade Dessa aplicação Dessa substância Que foi injetada E que foi aplicada em você A gente vai saber Na volta do intervalo Se você tiver alguma dúvida Também comenta lá Na nossa live Tanto no canal No nosso canal No YouTube Da TV Tubar Quanto também Na live no Facebook É só você curtir Comentar E também compartilhar Eu vou pra um rápido intervalo Mas eu volto já já Casa ou apartamento Pra alugar, vender, comprar O melhor investimento Vende móveis É o lugar Vende móveis Sua conquista Vende móveis Chave do seu sonho Uma casa na praia No campo ou na cidade Na busca da sua felicidade Acesse o nosso site www.ventimóveis.com.br Ou pelo fone 362-5459 O mandato de um senador É de oito anos É por isso que é necessário O primeiro e o segundo suplente Meu primeiro suplente? Bruno Bortoluzzi Produtor rural Ex-prefeito de Xancherê E a minha segunda suplente? Ruth Rossi Uma das fundadoras Do grupo de apoio Ao Bolsonaro Em 2016 Senador O agronegócio Deixa pra mim Senador E as faltas conservadoras Deixa comigo E o STF Deixa comigo Vote na melhor chapa de senador Todos sem processos E com coragem Policação para o serviço de Santa Catarina PTB, PP, Federação, PSDB De cidadania Quer ser um médico preparado Para os novos dias? Vem aí Vestibular de Medicina 2023 Unisul Estude com um currículo Integrado e inovador Aulas práticas Desde o início do curso E contato com casos reais E apoio da Inspirale Melhor ecossistema De ensino médico Do Brasil Aprove dia 23 de outubro Vestibular de Medicina 2023 Unisul Inscreva-se até 29 de setembro Em Unisul.br Em Tubarão Faculdade à Distância Exucre Unisul Estude em uma das maiores instituições de ensino do Brasil As aulas são semipresenciais Ou online Com professor-tutor exclusivo para sua turma São mais de 150 opções de cursos E bolsas de estudo A partir de 30% de desconto Acesse exucre.com.br Faça sua matrícula Exucre Unisul Em Tubarão Rua Padre Bernardo Freuser 97 Centro Fone 3626-6708 Depois da crise mundial gerada por uma guerra e uma pandemia O Brasil está voltando a crescer Criando oportunidades Não é, presidente? Você sabia que em 2010 você levava em média 4 meses para abrir uma empresa? E hoje você leva 1 dia Por que isso? Porque nós desburocratizamos Trabalhamos para conter a inflação E estamos tendo sucesso Todo mundo ganha com isso Bolsonaro 22 Presidente Sua hora de fazer o óculos é agora Na VitaOptica As lentes de visão simples com antirreflexo São R$ 79,90 E ficam prontas em até 1 hora VitaOptica Minas Center Tubarão Semana do Cliente Ano Super Maniari Ofertas para segunda e quarta-feira Coxa com sobrecoxas de frango, dorsal, 1 quilo, R$ 5,99 Leite dália integral 1 litro, R$ 3,49 a unidade Semana do Cliente com super ofertas Cerveja Tiger por malte, 350 ml, R$ 1,79 a unidade Lava roupas brilhante, R$ 1,600, R$ 17,90 a unidade Na compra da segunda unidade, pague R$ 8,95 Super Maniari Tudo em família Vem! Vamos lá Nós estamos de volta Três da tarde, 49 minutos Estamos ao vivo com o programa de Mulher para Mulher Ao vivo pelo rádio 104.9 FM A nossa frequência Pelos aplicativos Rádio e TV Tubar e Rádios Net E também com live no Facebook No Facebook você curte, comenta e também compartilha Live no Facebook E no nosso canal da TV Tubar no YouTube Comenta lá na nossa live De qual cidade, qual bairro você está acompanhando a gente O que você está fazendo Se você já fez Botox, se tem vontade de fazer Se tem alguma curiosidade A doutora Beatriz é biomédica especialista nessa área Especialista em harmonização facial Ela está ao vivo aqui no estúdio com a gente Aproveita e comenta lá na nossa live Que a gente já tira a sua dúvida Boa tarde para a Tânia, para o seu Alírio Para a Bia que está ligadinha com a gente também Para a Fábia Uma ótima tarde para vocês Eu queria saber agora a respeito Da durabilidade O que a gente precisa fazer Saindo do consultório, qual é o meu passo Qual é o meu passo a passo Para eu fazer essa aplicação durar um pouco mais O tempo de duração ele varia muito de um organismo para outro Depende também da força do músculo de cada paciente Pacientes que são muito expressivos Ou que fazem muita atividade física Às vezes vão ter uma duração um pouco menor O tempo de duração médio do Botox É de 3 a 4 meses Aquilo de durar 6 meses Que muito se fala São pessoas muito sortudas Eu digo assim Não vamos levar isso em consideração Porque são raros casos que ele dura tanto tempo Já aconteceu, mas é difícil Então a gente leva em consideração 3 a 4 meses Que é o prazo descrito na literatura Existem alguns cuidados específicos pós-aplicação Uma delas é que são pelo menos 24 horas sem atividade física E são 4 horas depois da aplicação sem abaixar a cabeça Para a gente não movimentar a toxina Não mudar ela de lugar E às vezes ela ir parar no músculo indesejado Que não é o nosso músculo alto Existem alguns riscos em relação à toxina Assim como qualquer aplicação estética Então a gente tem margens de segurança Para evitar, por exemplo, uma pitose palpebral De ficar com a pálpebra caidinha De travar o sorriso Então tudo isso tem que ser feito Num especialista que entende do que está fazendo Não é só aplicar como muita gente pensa Por isso o risco É uma região que a gente já exposta É o seu rosto, seu cartão de visita E você não vai deixar que qualquer pessoa Comprar a toxina e você aplicar em casa Exatamente Como a gente já viu algumas pessoas fazendo Então não dá para correr esse risco Depois de ter um trabalho dobrado Ter um custo ainda maior E ter que ir no consultório Para ir arrumar, solucionar o seu problema Então você vai fazer isso, esse procedimento Com uma especialista Que você não vai... Como ela explicou Qualquer procedimento tem risco Mas com o especialista os riscos são muito menores Claro, a gente tem toda uma margem de segurança Para evitar qualquer inconveniente Depois da aplicação, né? Estava me questionando em relação à durabilidade O que a gente pode fazer Não tem muito algo que comprovadamente Vai aumentar a duração do Botox Existe até algumas pessoas que indicam O uso da fitase com zinco O que é a fitase? A fitase é um composto, um ativo A gente manda manipular uma capsulazinha de fitase com zinco E é tomado 5 dias antes da aplicação da toxina botulínica Mas ainda não tem comprovação de que realmente funciona Então existem... Eu até não costumo indicar Só mesmo em pacientes que às vezes já tem uma duração pequena Então a gente faz um teste Mas existem estudos que mostram que a fitase e o zinco Ajuda a aumentar a duração do Botox Cerca de 20 dias a mais Só que esses estudos foram feitos em países Onde o zinco é deficiente na população Porque o Botox, para fazer efeito, ele precisa de zinco O corpo precisa ter zinco Então em pacientes onde tem essa deficiência Se mostrou que a fitase com zinco, a suplementação ajuda Mas no Brasil, o caso do brasileiro, não tem deficiência de zinco Então a gente não vê na prática uma mudança muito grande em relação a isso Evitar fazer caretas é essencial Essa é a parte difícil Tem muita paciente que faz Botox e fica diariamente se olhando no espelho Fazendo as expressões para ver se ainda está com efeito Cada vez que a gente fica ativando a musculatura, o efeito só vai sair mais rápido Então se o paciente conseguir evitar fazer essas caretas, melhor E na academia, sei que é muito difícil Adoro musculação e faço muita careta na academia Mas eu estou ciente de que isso está diminuindo o meu efeito Se a gente conseguir fazer aquela cara de plena para treinar melhor também Então essas são as dicas básicas para o dia a dia E a higiene da pele? O que a gente deve fazer? Muda alguma coisa? Não muda É só no primeiro dia após a aplicação Que eu indico não usar nenhum tipo de ácido na pele Nada que possa agredir, machucar Mas em relação à rotina de skincare Pode seguir com praticamente tudo normal Com exceção de um produto que a gente não pode utilizar Que é o DMAI Ou qualquer ativo tensor Existem alguns cremes no mercado que eles têm tensoativos São ativos para simular o efeito do Botox Como se fala, Botox Light Mas que eles aumentam a atividade do músculo Então isso também pode Ele tem um efeito contrário da toxina botulínica Então isso também pode prejudicar a duração do Botox Mas o restante tudo normal Sabonete Sabonete hidratante Sabonete hidratante Tudo normal para o tipo de pele Protetor solar Ah, uma outra dica também Para quem faz Botox, principalmente no verão Usem óculos de sol Porque se a gente vai para o sol sem óculos Fica transindo o rosto E isso também vai diminuir a eficácia Então usar óculos de sol Evitar se expor muito ao sol também É extremamente importante Para o cuidado da pele A gente está em uma época boa Que ainda estamos no inverno Então para esses procedimentos O legal é fazer agora Para quem quiser aproveitar Para as festas de fim de ano Para as férias e tudo mais Além do Botox O que mais que a gente tem aí De tratamentos faciais Que envolvam nessa questão de amenizar as rugas As linhas de expressão A gente tem melasma Moramos em um clima tropical Muitas mulheres tem aí Por conta da exposição ao sol Poros dilatados Massas de ácaro O que mais que a gente tem de tratamento E que venham a beneficiar essas mulheres Olha, tem uma série Série de tratamento Eu podia ficar aqui um dia inteiro Falando de todos os tratamentos Que eu tenho no consultório Mas vou focar nos principais Os mais procurados Hoje em dia a gente tem muito Falado do preenchimento Dar harmonização facial Preenchimento labial Inclusive o preenchimento Também pode ser feito Em algumas ruguinhas Quando já são rugas estáticas Rugas muito profundas Temos também os bioestimuladores De colágeno Que são excelentes É um tratamento assim Para a gente começar A partir ali dos 25, 30 anos Ou quando começar O primeiro indício de flacidez E é o que vai gerar O nosso banquinho O nosso estoque de colágeno Então é um tratamento preventivo Mas para quem também já tem Flacidez muito acentuada É muito bacana Até porque os resultados São muito naturais E ele também trata A questão das ruguinhas Então rugas na lateral da bochecha Por exemplo Quando sorri Que a gente não faz A aplicação do Botox Muitas vezes elas são causadas Por flacidez de pele Falar também dos poros dilatados A gente tem o laser Por exemplo Eu trabalho agora No consultório Com o laser Lavian Que é muito bacana Para a textura Para a qualidade de pele Então para melhorar Poros dilatados Inclusive para cicatriz de acne Para clarear manchinhas É o BB laser Que a gente fala Porque ele dá um aspecto De BB cream para a pele Deixa a pele iluminada A pele bem uniforme Bem bonita Tem o microagulhamento Tem o peeling químico Cada tratamento Ele vai ser escolhido Com base na indicação De cada paciente Então nem todos os casos Vão ter indicação De fazer por exemplo Um peeling químico Algumas pessoas É melhor não fazer Esse tipo de procedimento E eu gosto De montar um plano De tratamento Para a pessoa também Se organizar Saber quando ela tem que voltar Qual tratamento Fazer na sequência Existem tratamentos Que impedem Que a gente faça Outro depois Tem uma ordem específica A seguir Então tudo isso A gente vê certinho Na consulta Qual que é a indicação Qual que é a queixa Para ver o melhor protocolo E aí faz um plano Para essa pessoa E ela vai seguindo Esse plano Ao longo do ano Para não ficar desesperada No final do ano Em pleno novembro Querendo fazer tudo E aí não dá mais tempo Exatamente Tem alguns procedimentos Que a gente não pode fazer No verão Que não é aconselhável E o que mais Que a gente pode fazer Para quem Falar Para quem inclusive Tem a região A pele vai ficando Mais flácida Com o passar do tempo Para as mulheres Na meia idade Que querem Melhorar essa textura Dessa pele Essa firmeza O que mais Elas podem estar usando Aplicando Aplicando Eu gosto muito Dos bichos moadores Como eu comentei E tem também O Ultraformer Ele é uma tecnologia Super avançada De ultrassom Micro focado Que ele vai estimular A produção de colágeno E ele É bacana Porque ele faz O efeito Até um pouquinho Contrário do Botox Porque a gente consegue Alcançar a camada muscular Com o Ultraformer Gerando pequenos pontos De coágulo Que vão gerar Pontos de tração Então ele dá O efeito lifting A gente faz Por exemplo Na região da bochecha Que a gente não faz O Botox Porque ele vai relaxar Vai piorar Por exemplo Mas no Ultraformer Não Ele vai dar Esse efeito lifting Como se colasse A pele ao músculo Na papada Também é muito bacana Então é um tratamento Que a gente consegue Trabalhar Tanto com a acidez De pele Melhorar já De forma quase que imediata Essa questão Da tração De deixar a pele Mais esticadinha E inclusive Parte de gordura Localizada também Tanto facial Quanto corporal Facial por exemplo Para dar o efeito Bixectomia Um pouco mais sutil Claro Para a papada Para quem se incomoda Com região de Muita gordura localizada Na papada Isso Para dar aquele efeito Bem legal então Dá Principalmente assim Se conseguir Unir o Ultraformer Com o bioestimador É certo É um combo perfeito E como você explicou O bacana é aliar as técnicas Juntar as técnicas Verificar aí O tratamento individualizado Para cada paciente O que fica bom para ela Para a necessidade dela O seu olhar também No consultório Como profissional especializado Da área Porque às vezes A pessoa chega querendo Fazer tudo E você olha Não, não é legal Não fica legal assim Exatamente Então já tem esse olhar Clínico O que fica bom Para a pessoa Para o rosto dela Para o formato dela Cada tratamento Vai ter sua indicação Muita gente às vezes chega A minha amiga Fulana fez tal procedimento Eu quero fazer a mesma coisa Que ela fez Porque ficou ótimo Mas às vezes Você não vai ter a indicação Da fulana A gente tem que analisar Cada tipo de rosto Para justamente não ficar Com o que muito tem se falado Daquela harmonização Que todo mundo fica igual Todo mundo fica com cara de máscara Todo mundo fica super veiçuda Com queixo enorme Com mandíbula super projetada E às vezes para ti Isso não vai combinar Não vai harmonizar com o teu rosto Então por isso que é legal Fazer esse acompanhamento individualizado Respeitando a beleza De cada uma de nós Perfeito, isso mesmo Quem ficou com alguma dúvida Quer agendar um horário Para fazer uma avaliação Verificar o que pode ser feito Esse ano ainda Onde é que fica o seu consultório? O meu consultório Fica na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho A rua ali do Angelone Quase em frente ao lojão das baterias É dentro da única Espaço integrado Tem também o Unisalão do ladinho E o meu consultório Fica dentro da única Quem quiser me acompanhar Eu trabalho fortemente no Instagram É o doutora DRA Beatriz Ultima E quem também quiser agendar um horário Já vou deixar o contato aqui Do consultório É 48-99-99-120-0160 9-99-120 São dois novos 9-9-120-0160 0-1-60 Fica aqui o Tubarão Na Expedicionário José Pedro Coelho Isso mesmo Muito obrigada Por ter vindo aqui ao programa Trazindo todas as informações Para a gente E que as mulheres Aproveitem Para fazer os tratamentos Para melhorar a nossa beleza Que a gente já tem A gente já recebeu Cada uma de nós Recebeu uma beleza A gente só vai aprimorar Tornar ainda mais bela Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada pelo convite E quem tiver alguma dúvida Também quiser mandar lá No meu Instagram Respondo com o maior prazer Uma ótima tarde Boa tarde 4 da tarde e 2 minutos Vem chegando o Tubar Notícias Previsão do tempo E na volta A nossa próxima entrevista Vamos falar sobre o setembro roxo Que é esse mês Que nós estamos E a campanha Da associação da ACAM Este ano É para a incorporação Do tricáfita Ao SUS Este é o único medicamento No mundo Capaz de tratar A causa da fibrose cística Nós vamos conversar Daqui a pouco Com a vice-presidente Da associação Marina Oliveira Já já Não saia daí Rádio Tubar Fique por dentro Do que acontece No Brasil No mundo E na região No ar O Tubar Notícias Boa tarde Está no ar O Tubar Notícias PIX Internacional Permitirá transferências Entre mais de 60 países Vacinação contra a Covid-19 Não será em dias específicos Esta semana Em Laguna Multirão da Covid Ilhotinha Receberá ônibus da saúde Nos dias 13 e 14 de setembro Em Capivari O Banco de Compensações Internacionais O Banco de Compensações Internacionais Organização que visa promover cooperação entre os bancos centrais do mundo Já está testando um mecanismo Já está testando um mecanismo de transferência de valores similar ao PIX Que permitirá transações instantâneas em mais de 60 países Intitulado Nexus O projeto do BIS Almeja conectar os sistemas nacionais de pagamentos em uma plataforma transfonteiriça O mecanismo vem sendo desenvolvido pelo UBI de Inovação da Organização Internacional E atualmente está em fase de prova de conceito Testes estão sendo feitos com sistemas de pagamento da Malásia De Singapura E de nações da zona do euro Por meio do Banco da Itália Enquanto isso O projeto do PIX Internacional do Banco Central do Brasil Se encontra em fase de análise de modelos Segundo o chefe adjunto do Departamento de Competição E de Estrutura do Mercado Financeiro da entidade Carlos Eduardo Brandt Há duas alternativas para desenvolver o projeto A primeira inclui acordos bilaterais entre países Enquanto a segunda envolve arranjos multilaterais Assim como na situação do Nexus A Prefeitura de Laguna dá início a uma nova semana Da Campanha Nacional de Imunização contra o Coronavírus A partir desta segunda-feira As unidades de Cabeçuda, Campo de Fora, Esperança, Mar Grosso, Magalhães Passagem da Barra, Progresso, Portinho e Ribeirão Vão estar abertas em dois turnos Das oito às onze da manhã E da uma da tarde até às quatro da tarde A primeira dose está disponível para crianças, adultos e adolescentes A partir dos três anos de idade Segunda dose Conforme fabricantes 21 dias após a primeira para quem fez Coronavac 60 dias para Janssen E 56 dias para AstraZeneca, Oxford ou Pfizer A terceira dose está disponível para adolescentes com mais de 12 anos Que fizeram a segunda dose a pelo menos quatro meses E a quarta para imunossuprimidos Trabalhadores da saúde Ou pessoas com mais de 30 anos que fizeram a terceira dose a pelo menos quatro meses A vacinação de três a cinco anos requer agendamento prévio Em Capivari A Prefeitura de Capivari de Baixo segue estreitando o relacionamento entre poder público e comunidade Desta vez Os moradores da comunidade da Elhotinha terão uma grande chance de colocar em dia A vacinação contra a Covid-19 Principalmente a primeira e segunda dose de reforço destinada a adultos acima de 18 anos O mutirão da vacina ocorre nesta terça dia 13 e nesta quarta-feira dia 14 Das oito e meia da manhã até as onze e meia no ônibus da saúde Que ficará estacionado no primeiro dia na localidade da Cachoeirinha Bem em frente à agropecuária do Darcy E na quarta dia 14 atenderá na rua Nossa Senhora Aparecida Nas proximidades do bar da Albertina É preciso levar cartão do SUS, CPF ou carteira de vacinação A intenção da Secretaria da Saúde é aumentar o índice da população imunizada com todas as doses De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica do município Até agosto cerca de 30% da população se vacinou com a importante dose de reforço Por isso a necessidade de elevar este índice Quase 80% dos moradores já estão protegidos ao menos com a primeira dose E 70% com duas aplicações Termina aqui esta edição do Tubar Notícias Você continua com Magda Martins no De Mulher para Mulher E às 4h30, Tubar Notícias Última Edição com Antônio Bento Você ouviu o Tubar Notícias Tubar Notícias Voltamos com mais informações para você Rádio Tubar Previsão do tempo com Daniel Panobianco Oferecimento, bit, peças e tintas Tubarão e Criciúma Real Credit, ao lado do estacionamento do Farol Shopping Vital Optica, vendo o mundo com você Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente Super Moniari, tudo em família Colina Volkswagen, Laboratório Santa Catarina Otoclin, Clínica de Otorrinolaringologia WhatsApp 988562699 Lojas Quero Quero, fazer parte dos seus sonhos É tudo pra gente, no Centro Tubarão As temperaturas seguiram baixas nas últimas 24 horas Em todo o estado de Santa Catarina E ampla foi a sensação de frio Onde vários municípios, sequer na tarde de ontem Tiveram máximas acima dos 10 graus A formação de áreas de instabilidade Potencializou principalmente a sensação de resfriamento Em municípios do oeste e do meio oeste Onde voltou a chover forte em vários pontos Algumas cidades, inclusive, tiveram temporais Acompanhados de raios e granizo Na madrugada desta segunda-feira Cargas importantes de precipitação Acima de 40 milímetros Foram verificadas, especialmente no eixo Entre Chapecó e Caçador Ao longo do dia de hoje A previsão é de que as instabilidades Permaneçam ativas sobre o território catarinense Em vários pontos, inclusive, aqui na nossa região Pode voltar a chover Embora em menor intensidade Estas instabilidades se afastam de Santa Catarina A partir desta terça-feira E períodos de melhoria são previstos No entanto, novas áreas de baixa pressão atmosférica Vão se formar E por isso, pelo menos até a próxima quinta-feira A tendência será ainda de maior variação de nebulosidade A sensação de frio, por outro lado, deve prosseguir Com temperaturas bem amenas Especialmente as máximas durante as tardes Em Uruçanga, a estação do IMET registrou ontem Temperatura mínima de 10,1 graus E máxima de 17,5 graus Hoje a temperatura máxima programada é de 21 graus E a mínima, na próxima madrugada, vai a 15 graus Em Armazém, Braço do Lote, Capivari de Baixo e Tubarão Os dados de previsão são cedidos pelo CPTEC-IMPE Daniel Panobianco, da agência BD Radar Com exclusividade para a Tubar-FM Previsão do tempo com Daniel Panobianco Oferecimento, bit, peças e tintas Tubarão e Criciúma RealGrad, ao lado do estacionamento do Farol Shopping Vital Optica, vendo o mundo com você Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente Supermoniari, tudo em família Colina Volkswagen Laboratório Santa Catarina Autoclin, clínica de otorrinolaringologia WhatsApp 988562699 Lojas Quero Quero Fazer parte dos seus sonhos É tudo pra gente No Centro Tubarão Rádio Tubar Centro e Quatro Ponto Nove Sempre Junto de Você Santa Catarina merece um senador que tem experiência e trabalhe pelas pessoas E o Dário é um guerreiro da saúde e da educação Dário Senador Conheço bem os problemas de Santa Catarina Sou o senador que mais trouxe recursos na história E foi nos governos do presidente Lula Que o nosso estado recebeu mais investimentos e óbvios Com Dário, Santa Catarina e o Brasil estão muito bem representados no Senado Por isso ele é o meu candidato Moisés pagou a dívida da saúde Triplicou o UTIs na pandemia Aplicou mais de um bilhão de reais em 173 hospitais desde 2019 É isso aí, dobramos o ritmo das cirurgias eletivas para zerar essa fila E já garantimos a construção de cinco novos hospitais Vem aí o novo Instituto de Cardiologia Os novos hospitais da Palhoça de Camboriú e Araquari E o mais moderno complexo hospitalar catarinense Somos 10! Coligação Santa Catarina em primeiro lugar Republicanos, MDB, Podemos, PSC, Avante, DC Rádio Tubar, 24 horas no ar Rádio Tubar Boa tarde para Ana Rafaela Silva, está assistindo a nossa live no canal da TV Tubar no YouTube Uma ótima tarde para você Temos também acompanhando aqui a nossa live no Facebook Boa tarde para Terezinha Mota, Nair Lúcio está sempre ligadinha com a gente também Obrigada pelo carinho Temos também aqui Marli Machado Domingos e a Daiane Evaristo de Pescaria Brava Oi Daiane, boa tarde para você Uma ótima semana Nós vamos agora, a nossa próxima entrevistada já está conectada com a gente Nós vamos conversar então Ela que é a vice-presidente da ACAM A ACAM que é a Associação Catarinense Associação Catarinense de Assistência ao Mucovicidótico E a ACAM está trabalhando aí, está lutando neste ano pela incorporação do Tricapta ao SUS Este é o único medicamento no mundo capaz de tratar a causa da fibrose cística Já que nós estamos aí no setembro roxo, que é o mês então da fibrose cística Vamos conversar agora com a vice-presidente da Associação, Marina Oliveira Marina que inclusive tem a doença, então ela sabe como funciona Ela sente na pele aí todos os efeitos e ela vai conversar com a gente ao vivo agora Oi Marina, boa tarde Oi Magda, boa tarde Obrigada por estar conectada com a gente para conversar conosco a respeito dessa causa tão importante Este medicamento, que é o único medicamento no mundo capaz de tratar a causa da fibrose cística Vocês querem incorporar este medicamento ao SUS Então essa é a principal bandeira que vocês estão trabalhando este ano, né Marina? Isso, isso mesmo A gente tem lutado agora mais empaticamente pelo Tricapta, que é essa medicação O Tricapta, ele está classificado como um modulador genético Então ele funciona para mutações de fibrose cística, já que a fibrose cística é uma doença genética E ele estima-se que ele vai tratar 70% das pessoas com fibrose cística no Brasil E ela é uma medicação muito especial e tão importante porque ela finalmente trata a causa da fibrose cística Tudo que a gente tem acesso hoje, seja o SUS, seja judicializando a medicação Elas vão tratar as consequências, os antibióticos e tudo que vai tratar as consequências O Tricapta consegue agir dentro da célula para que aí finalmente aquilo tudo não se manifeste Então a gente precisa muito que ele seja incorporado ao SUS Porque é uma medicação que custa em torno de 150 mil reais ao mês E ela é para ser tomada o resto da vida Então é um medicamento que precisa entrar no SUS porque não há como a gente pagar No próprio bolso uma medicação nesse valor tão elevado Nós temos um número de, você tem noção de quantas pessoas tem essa doença aqui em Santa Catarina? Sim, sim, são cerca de 260 pessoas que vivem em Santa Catarina que possuem fibrose cística Você descobriu com quantos anos, Marina? Eu descobri com dois meses de idade Eu nasci com sintomas de fibrose cística Mas em 1993, que foi o ano que eu nasci A fibrose cística não existia no teste de pezinho Ela foi entrar no teste de pezinho nos anos 2000 Então todas as pessoas que passaram pelo programa de teagem neonatal Elas têm diagnóstico de fibrose cística Quem, como eu, nasceu antes dessa época Pode ser inclusive que tenha fibrose cística e não saiba até hoje E até vou pedir para você compartilhar um pouco da sua história com a gente Como é que você, o que mudou no seu dia a dia Os hábitos que você precisa ter Diferente de uma pessoa que não tem fibrose cística, por exemplo Os cuidados para manter a sua imunidade Questão das outras doenças, trabalho Enfim, como é que você leva a sua vida mesmo com a doença, Marina? Então, eu não conheço a sua rotina A minha rotina é uma rotina que inclui fibrose cística Você precisa de diagnóstico na primeira infância Muito bebezinha Mas a gente observa as diferenças Por exemplo, eu faço nebulizações Todos os dias eu preciso fazer 4, 5 nebulizações por dia Faço crioterapia respiratória também todos os dias Pratico atividade física como forma de tratamento Além do lazer e de todos os benefícios Que a população inteira sabe da importância da atividade física Para mim, ela entra também como uma forma de tratamento E além disso, eu tenho medicações contínuas Para a digestão Antibióticos de uma maneira contínua Para manter essas bactérias pulmonares sob controle Vitaminas, uma dieta com bastante gordura Bastante proteína Porque há também uma dificuldade de absorção Que é característica da atividade física também Eu falei que é uma doença genética Além disso, ela é uma doença sistêmica Então ela acomete vários órgãos A maior parte dela A maioria das pessoas tem Mais comprometido realmente os pulmões Mas a parte digestiva também Sorte, corte de braços físicos Por isso, uma dieta específica Uma alimentação muito específica Para que essas pessoas não caem No quadro de desnutrição severa E isso foi um pequeno relato Do seu dia a dia, da sua rotina E falando de trabalho Você tem alguma atividade ocupacional? Sim, eu sou jornalista também E eu trabalho de casa Desde a época da faculdade Eu já sabia que eu não conseguiria trabalhar Desde uma redação, por exemplo Por causa do ritmo Eu preciso estar no... Eu preciso que o meu tratamento Faça parte da minha rotina Senão toda a minha rotina deixa de existir Se eu não consigo cumprir o meu tratamento Então eu trabalho de casa Já desde o começo Eu sempre trabalhei de casa E até mesmo durante a graduação Eu tive que fazer ela um pouquinho mais devagar Para poder deixar ou amanhã Ou à tarde livre Para que eu pudesse conseguir Que eu seguisse fazendo o meu tratamento Agora você falou aí A questão da nebulização Que você tem que fazer No mínimo quatro vezes ao dia Se a pessoa tivesse que trabalhar Num escritório Num ambiente Que ela precisasse, por exemplo Cumprir horário Ficaria bem difícil Para ela conciliar Esses tratamentos Mais atividade física Como você mencionou Que precisa ser feita também Então para as pessoas entenderem O grau da dificuldade que é De conviver com a doença Não é, Marina? Eu estimo que Da minha rotina de tratamento Hoje Eu gasto Cerca de quatro horas Por dia Única e exclusivamente Com atividade física Ainda tem Todas as refeições Que precisam ser feitas Geralmente tem seis Refeições no dia E também Não deixem de fazer parte De um cuidado Uma boa noite de sono Porque eu noto Inclusive Que se eu durmo muito pouco No outro dia Eu já tenho mais tosse Já não estou mais tão disposta O peito está pesado Então tudo isso está dentro Eu preciso dessas Dessas vinte e quatro horas Quatro Elas são dedicadas A fazer inalação Fisioterapia Limpar todos Esses aparelhos Que eles precisam ser Ser realizados Depois do uso Isso também Tomar tempo Então é uma rotina Realmente muito puxada Pois é E no caso desse medicamento O Tricapta Como você estava explicando Que a luta de vocês Esse ano É para a incorporação Desse medicamento Pelo SUS Se a gente tivesse Esse medicamento Disponível Pelo SUS A gente conseguiria Amenizar Todo esse Sofrimento Conseguiríamos A cura da sua doença Por exemplo Ela é Em parte De uma cura Porque ela vai agir Exatamente No defeito básico Mas É difícil Precisar Esse tipo de coisa Mas o que Eu vejo Vendo os estudos Conversando Com pessoas Que estão tomando Já o Tricapta Já o Tricapta Há algum tempo Marina Estou ouvindo? Sim Pode continuar A gente teve uma queda Mas agora voltou Pode continuar Certo O que eu noto Dessas pessoas É que essa rotina Ela é condensada Então Às vezes Ao invés de fazer Cinco inovações Por dia Faz uma Ao invés de fisioterapia Duas vezes por dia Três vezes por semana Tudo depende De qual Cada organismo Vai responder Ao Tricapta Principalmente Quanto mais cedo Se puder começar Com essa medicação Antes que o dano pulmonar Já esteja Muito além Então Quanto mais saudável Está aquele corpo Melhor a medicação Vai agir E aí com certeza Mesmo que Num cenário Mais difícil Esse número De inalações De fisioterapia Não o diminua Ele se mantém O mesmo Já é um indivíduo Com muito mais energia Para conseguir Dar conta da vida Nas outras horas Que falta Porque eu hoje Sem a medicação O que passa Na minha rotina É cansaço É a falta de energia Para conseguir Viver nessas horas Entre uma medicação E outra Então Com a medicação Essa energia Vai ser restaurada A gente vai ter mais Disposição Para conseguir Seguir Fazendo Tudo que vai além Do tratamento Que é obrigado A estar no segundo plano Porque se o tratamento Não estiver bem feito Bem alinhado Nada consegue ser realizado No dia a dia Vocês enviaram Essa bandeira Essa solicitação De vocês Da associação Para as autoridades Aqui do nosso estado Para o governo federal Marina Então O que a gente tem Hoje Para o Tricasta Ele foi pedido Ele foi lançado Em outubro de 2019 Nos Estados Unidos A FDA Fez a aprovação dele E aqui no Brasil Ele só foi aprovado Finalmente No início desse ano No início do ano No início desse ano Então levou-se muito tempo Até essa medicação Finalmente receber A aprovação da Anvisa Logo depois disso A gente ainda tem Alguns outros passos A serem cumpridos O último deles É a incorporação Ao SUS Então No melhor cenário Possível Se ela fosse aprovada Hoje A implementação Ao SUS Se continuasse andando Esse processo E ainda levaríamos Mais de um ano Para conseguir receber Essa medicação No momento Ela está parada Ela precisa ser Definida o preço E ser colocada Para avaliação Na comissão De tecnologias ao SUS Que é a Conitec Para que a Conitec E avalie E diga Se ela vai sim Estar inserida No rol de medicações De tratamento do SUS Ou não E é nessa parte Da Conitec Que a população Pode lhe ajudar Porque a Conitec Abre a consulta pública Para que as pessoas Que deem o seu depoimento Profissionais de saúde Contribuam Pessoas com a doença Qualquer um Pode contribuir E falar sobre a importância Da inserção Do medicamento comum Então enquanto Enquanto isso tudo Não avançar Infelizmente A gente está Basicamente Enxugando gelo Esperando que isso Se resolva Que está além Das nossas mãos Ser a mão De um poder público Que por enquanto Tem andado a passos Muito lentos Para a incorporação Dessa medicação Que já tem Em diversos países Pelo mundo inteiro E aqui no Brasil A gente segue esperando Nós temos um ouvinte Perguntando aqui O Gustavo Luzes Você já inclusive falou Mas ele está perguntando Novamente na nossa live Qual o valor Do tricapta? O tricapta custa Cerca de 30 mil dólares Para 28 dias E essa é uma medicação Que tem que ser tomada Para o resto da vida Por isso que vocês estão lutando Para que ele seja incorporado Que seja uma medicação Disponível pelo SUS Porque realmente Fica inviável A pessoa manter esse Tratamento Com o valor desse Né Marina? Até porque ainda tem O valor De imposto Sobre medicação Também se está discutindo Sobre a retirada De imposto De medicamento De alto custo Como é o tricapta Então esse preço Só tem de aumentar Porque a gente tem Mais tributações Em cima Esse preço É o preço Nos Estados Unidos 30 mil dólares Mas tem que Depende de quanto É o preço Que vai chegar aqui Que a Vertex Que é a farmacêutica Que fabrica essa medicação E o governo brasileiro Entrarão em acordo Para a venda desse produto Aqui dentro do Brasil Marina Nós queremos agradecer A sua participação No programa De Mulher para Mulher A gente espera Que vocês realmente Consigam Essa luta De vocês consigam Incorporar esse medicamento Tão importante Eu diria essencial Para o tratamento Das pessoas com Fibrose cística A gente fica à disposição De vocês Desejo uma ótima tarde Sempre que vocês Tiverem novidades Nós estamos às ordens Obrigada Eu agradeço muito Pelo espaço Eu agradeço muito Por esse tempo E pelo acolhimento Para a nossa causa Que é tão urgente Muito obrigada Obrigada também Uma ótima tarde Para você Igualmente Tchau, tchau Boa tarde Para Dulce Bardini Boa tarde Magda Estou ligadinha Aqui no Sertão dos Correios Uma ótima tarde Daiane Evaristo Boa tarde Magda Acompanhando aqui Da Pescaria Brava E também A Laí Martins da Rosa Boa tarde Magda Magda também está Acompanhando o programa De Mulher para Mulher Desta segunda-feira Agora vem chegando O Vote Consciente No ar o Vote Consciente Na Rádio Tubar Eleições 2022 É importante que você conheça Seu candidato Você votará Nas eleições gerais De 2022 Para os cargos De Presidente da República Governador Senador Deputados federais E estaduais Por meio do site Ou aplicativo Você pode obter Informações diversas Sobre os seus candidatos Incluindo o número De votação Os gastos financeiros Informações partidárias E entre outras Rádio Tubar Nas eleições 2022 Você ouviu o Vote Consciente Na Rádio Tubar Oferecimento Bit peças e tintas Automotivas e imobiliárias A bit tem para-brisa Para o seu carro Corcel Trabalhando por você E sua família Presidente Vitorassi Super Colosse O supermercado Que você encontra Os melhores preços Em 13 de maio Faculdades Doutor Luiz Antônio Rocha Filho Cirurgião bucomaxilofacial Atendimento na Clínica Vivax 99984-1649 Unit Proteção Veicular Além de pagar menos No combustível Associados Unit Ganham descontos Em exames E atendimentos médicos Provida Saiba mais No 3053-3130 Sergal Presidente Jelson Bento E diretoria Medpreve Precisou de consultas E exames Fone Watts 3622-2929 Sanitari Limpeza Urbana Laboratório Santa Clara 30 anos com você Para uma vida mais saudável Elizabeth Seguros Cuidando bem do seu bem Na A-CIT Você conta com uma estrutura Completa para realizar Reuniões de trabalho Receber clientes Ou ainda Capacitar sua equipe São auditórios E salas de reuniões Com recursos multimídia E espaço para coffee break Entre em contato Com a nossa equipe Pelo telefone 483-626-6222 E reserve hoje mesmo O seu espaço A-CIT O universo de oportunidades Para o empresário Super aniversário A-TOP Com milhares de prêmios Para você A cada 50 reais em compras Você ganha uma raspadinha E um número da sorte Para concorrer a prêmios Toda semana Músculo mole Traseiro Bovino Sequinel Ou é o gole O quilo 25,99 Firezinho de peito de frango Sassama e perdigão Pacote congelado Um quilo 16,99 Óleo de soja Soia Pede 900 ml 6,99 Lava roupa Girando sol Pacote 800 gramas Cliente compra o bem Paga 5,79 Ofertas válidas Para esta segunda-feira A-TOP Supermercados A-Fobra Mês do cliente A-Fobra Para sua felicidade Florescer Confira as ofertas Caixa térmica Amor 34 litros Apenas três vezes De 29,90 Sem juros Roupeiro THB Três portas Somente dez vezes De 119,90 Sem juros Compra na loja Ou no site Lojasafubra.com.br A-Fobra Sempre com você A-Fobra Rádio Tubar Rádio Tubar De mulher Para mulher Para mulher Para mulher Para mulher Para mulher 4h28 Obrigada pela companhia O programa De mulher Para mulher Desta segunda-feira Vai ficando por aqui Na sequência Da nossa programação Você acompanha O programa Tubar Notícias Última edição Na apresentação Do Antônio Bento Eu volto amanhã Às três e meia da tarde Ao vivo Com muito mais Amanhã Terça-feira É dia de histórias Inspiradoras Do nosso quadro Mulher Empreendedora Uma ótima semana Para você E até lá Você ouviu De mulher Para mulher Na programação Da Rádio